Volatilidade na bolsa de valores, esse vai ser um tema muito comum ao ano de 2022, eu vou contar o que balançou a bolsa hoje e também algumas ações específicas, então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo começando aqui com o que balançou, então a bolsa fechou em queda, mas longe da mínima no dia, isso aqui foi basicamente refletindo o que aconteceu no exterior, isso vai ser muito comum, a gente não tem que prestar atenção apenas na bolsa brasileira como no exterior, principalmente o SP500, a bolsa americana, é muito influente sobre a bolsa brasileira, então o que aconteceu lá, a curva de juros brasileira está seguindo a elevação de curva de juros americana hoje, o que tem aumentado a rentabilidade do título do tesouro, diminuindo o apetite por risco, esse mesmo movimento acontece lá, acontece aqui também e quando a bolsa americana leva a taxa de juros, meio que esfria a economia de modo geral, isso é parcialmente ruim, mas um efeito exagero do mercado e aí nos exageros é que moram as oportunidades, então olha só, e lá nos Estados Unidos o Wells Fargo, eles e além de outras corretoras também estarem prevendo queda no SP500, essa previsão para a queda do SP500 é de 10% no primeiro semestre de 2022, só que ele vai ter uma recuperação relativamente rápida, muito porque as empresas continuam dando lucro, então essa correção é mais para dar um ar mais saudável para a economia, porque lá está subindo demais a bolsa há um bom tempo já, então faz tempo que não tivemos uma correção, eles destacam lá, o que aumenta consideravelmente a distância disso ocorrer, então basicamente é uma correção, porque as empresas continuam dando bons lucros, então não há por que uma queda exagerada e um ano de terríveis perdas, não, é uma correção de 10% segundo eles, não sei nem se isso vai acontecer nesse nível, mas cai 10% e rapidamente recupera, então assim, não é o fim do mundo, mas isso com certeza impacta também aqui a bolsa brasileira e para quem não acredita que tem total correlação SP500 com a gente, aqui está no gráfico das horas, eu pus o horário aqui, a bolsa americana deu umas fraquejadas em 2022, 2022, o que está fazendo a nossa bolsa aqui também levaram essas fraquejadas e hoje, olha só a queda, tivemos uma queda, eu comprei exatamente na hora do almoço, porque eu sempre acabo comprando na hora do almoço, e dei a sorte de a bolsa recuperar logo em seguida, o que aconteceu aqui com a nossa bolsa brasileira se recuperou também, então é totalmente interligado aí com a bolsa de lá, reflete demais o que está acontecendo lá aqui no Brasil. E agora eu vou fazer uma correlação entre China e Estados Unidos, as bolhas aí principais, os problemas, na verdade, na bolha chinesa, possível bolha chinesa, que eu até falei que não deveria acontecer, acabou não acontecendo mesmo, por enquanto, que tinha o Evergrande e todo aquele risco de um caos generalizado na China, na verdade, pode até causar uma leve desaceleração, mas não aquele caos, recessão severa, como alguns aí tinham até algum receio sobre isso, e na verdade nós não tínhamos certeza porque a China é meio fechada. Naquela época eu via como uma possível abertura de oportunidades aqui na bolsa de valores brasileira, porém recheada também de perigo. Por que perigo? Na época eu mostrei lá que nós temos uma interligação muito grande com a bolsa, com a China de modo geral, né, nós exportamos várias empresas, a que vale, as siderúrgicas também, muita relação ao aço, ao ferro, lá na China, além de toda a economia, no Brasil tem muita exportação para a China, é o país que a gente mais exporta. Ah, então os Estados Unidos que é o país segundo que a gente mais exporta, não tem problema se quebrar? Opa, lógico que tem, até mais sério, porque seria um impacto mundial muito severo, porém, lá não é uma bolha exatamente na economia, né, o que acontece é simplesmente, pelo que nós temos visto até agora, uma possível correção, uma leve desaceleração também, né, as empresas lá estão num ritmo muito alto de crescimento, inclusive os bancos aí batendo recorde de lucros novamente, e assim, o que se espera? Com a elevação da taxa de juros, o mercado com medo vá migrar um pouco para a taxa de juros, como acontece aqui, e também uma leve correção com medo aí, né, da bolsa estar esticada e tudo mais, então isso aí eu acho que é saudável, abre oportunidades não só aqui, como lá também, para quem não entrou lá, ficar de olho lá, de repente, se vocês acharem interessante, estar comprando ações lá, né, então é visto como mais uma oportunidade, embora cautela para não sair comprando a rodo, e aí ao invés de cair 5, cai 10, ao invés de cair 10, cai 15, mas não é aquele negócio que, como os próprios americanos estão dizendo, não é aquela queda que vai ficar muito tempo, ela vai cair e vai logo subir, ou seja, característica pura de correção para deixar a bolsa mais saudável. Resumindo, enquanto as empresas brasileiras dos Estados Unidos e do mundo estiverem dando lucro, estarem indo bem das pernas, vai se desenhando uma oportunidade quando a gente vê as quedas que vão acontecendo, só que nem por isso eu vou sair comprando a rodo, então eu continuo comprando, mas vocês viram que é mais leve, mês de dezembro eu apenas reportei os dividendos, esse mês eu fiz uma comprinha ali, um pouco menos do que eu costumo fazer, estou comprando, mas estou sempre tentando deixar um pouquinho aí para aquelas grandes quedas. Falei que ia estar fortificando aqui o meu setor financeiro, ano passado foi muito nas elétricas, já narrei tudo para vocês, e agora o financeiro, mas o financeiro parece que os bancos até estão ameaçando ter encontrado um preço mais legal, mas os seguros, por exemplo, está aí feio, viu? Vamos dar uma olhada então no que está acontecendo, né? A gente vê as seguradoras, é muito perigoso a gente comprar quando a ação está subindo, tá, pessoal? Independente da ação que seja, neste momento caótico, quando uma ação sobe demais, é perigo, tá? Então, a UIS foi um exemplo disso, ela subiu bastante e ela caiu. Se você vê a foto em geral, ela nem está tão desalinhada com as demais, ela está até mais positiva, né? O problema foi essa alta aqui, exagerada. Então, o mercado é muito cautela aí com ações que fazem esse tipo de coisa. Você vê que todas elas estão no negativo, a Sul América menos 42%, por isso que eu falei tanto, né? Você tem que olhar não só o longo prazo, a empresa é boa, tá barata. Cara, a empresa é boa, tá barata, mas qual a perspectiva dela de médio e de curto prazo? Sempre fique de olho nisso. Enfim, todas aqui caindo a 42%, a BB Seguridade 31%, Caixa de Seguridade 19%, a Porto Seguro 18%, a UIS 023 positivo. Isso aí no time de um ano aqui. Se a gente diminuir, pega seis meses, já muda um pouco o cenário, né? A gente vê a UIS despencando porque ela teve uma alta, né? Esse aqui é o perigo, né? Agora eu vou fazer aqui a leitura, pela minha opinião das quatro seguradoras, começando com a Sul-América. Vou fazer um resumo bem rápido. Onde eu vi um passado lá no começo do ano terrível pra ela, né? Com quedas monstruosas nos resultados que começariam a melhorar levemente no terceiro trimestre. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso, provavelmente, seria um melhor momento pra estar comprando. Só que veio a nova pandemia, a ameaçou... A nova pandemia não, a nova variante, né? Ameaçou de novo os resultados. E provavelmente é por isso que ela está caindo. Porque a tendência do quarto trimestre é intensificar a melhora. Normalmente o mercado já estaria pelo menos estabilizando a ação, não derrubando ela mais pra baixo. Então, assim, é difícil cravar o que vai acontecer com as cotações, no meu entendimento. Ela já até fez aquisições na parte de saúde, ela estava meio devagar nisso. Sim, era pra estar bom, a não ser que o mercado esteja com medo da pandemia, está meio incoerente com os resultados que devem começar a aparecer. O quarto trimestre vai ser bom? Não, mas vai começar a melhorar. Lembrando que o mercado sempre tenta antecipar os acontecimentos. Na sequência, nós temos a caixa de seguridade, que é a ação que eu tenho apostado aí pra comprar nos últimos meses, né? Que foi uma ação que está nessa transformação toda, que está começando a melhorar os resultados. Seu operacional está indo muito bem, vai melhorar mais, os custos estão começando a ficar sob controle, que tem aquele momento de transformação, aumentam um pouco os custos, né? A sinistralidade é muito também impactada pela pandemia, está melhorando, a nova variante é terrível, mas ela não é tão fatal como as demais, e ela é terrível em termos de transmissão, né? Pelo menos dizem as estatísticas. Quem sou eu pra dizer alguma coisa nessa área aí? Então, assim, a caixa de seguridade está ameaçando uma estabilidade, mas também está com risco de queda. Todas elas estão, né? E aí nós temos a BB Seguridade, que resolveu cair agora. Seu operacional não está brilhante, né? Mas está indo aí, ó, é dentro do ok, né? A sinistralidade deve melhorar com a pandemia melhorando e principalmente aí a parte do IGPM, que às vezes dava umas osciladas bem grandes aí nos trimestres, embora sempre acabasse recuperando mais à frente. Cara, IGPM aí está tranquilo, não deveria estar tão preocupado ao mercado, mas as ações estão caindo aí. Pode estar pintando uma oportunidade de ter que ficar de olho aí num momento de compra cada um com a realidade da sua carteira. Eu não estou comprando o que eu já tenho aí a BB Seguridade, né? E a Porto Seguro lembra um pouquinho a WIS, né? Ela teve uma alta forte, não tão forte como a WIS, mas uma realização depois. Por que essa realização? Por conta aí da parte da sinistralidade que deve voltar, já está voltando, né? Normalidade com os fins do Lockdown, né? Isso aí, o mercado já está antecipando e você vê como o mercado é imediatista, eles veem que tem lockdowns, que vai ter menor sinistralidade e joga lá pra cima e depois ele joga lá pra baixo. Como se o mercado só fosse viver do curto prazo. Às vezes acontece isso, a gente tem que ficar sempre de olho, tá? Então, o que mais aconteceu? Não foi só isso, obviamente, teve aí um problema pontual no resultado financeiro, teve um INSS aí maior sobre o PLR, uma maior despesa financeira na Previdência. Então, isso aí que aconteceu, desapontou um pouco o mercado que espera resultados financeiros, né? Por conta do aumento da Selic e melhor pra todos os seguradores. Então, esse algo pontual assustou o mercado e não gostou e começa a bater. Aí já amenda uma coisa na outra, economia de um modo geral e começa a bater, feito louco. então isso aí mora uma oportunidade. Ela hoje, e a Porto Seguro tá oscilando aqui entre 19, 18 e pouco, é um preço interessantíssimo, mas como ela tá nessa tendência de baixa bem forte, eu até tô exigente, talvez eu compre, é que estou pensando, ou talvez eu deixe ver onde ela vai, de repente ela atinge lá os 18,20, 18,30, lá da época, inicialmente 2020, da pandemia. É incrível como o mercado tá exagerando com a Porto Seguro transformando aí numa oportunidade única, hein? Se a gente vê aqui a bebida de seguridade, cara, na verdade, ela não tá nem aí nos preços da pandemia ainda, né? De 17 e pouco ela bateu na pandemia, 17,60 mais ou menos, agora ela tá aí a 19,30, cara, se ela for aqui até 18,20, que ela já bateu esses dias aí, 18,30, ela não tá no preço da pandemia ainda, então assim, como eu já tenho bastante bebida de seguridade, eu vou estar avaliando se eu compro ela aqui, de repente, é 18,30, né? Quem sabe aí se ela vai ter o preço da pandemia aí seria de ouro. Por que que eu tô sendo tão exigente pra comprar? Porque ano de volatilidade imensa geralmente tem oportunidades imensas, então por isso que eu sou mais exigente neste 2022. Sul América, ó, tá quase aí como a porta, né? Batendo aí os fundos, né? 21,70 seria o fundo máximo aí, né? Da época da pandemia e ela tá hoje aí, ó, 22,70, tá um preço excelente, mas assim, se analisar a realidade da Sul América com a realidade da Porto, parar pra analisar friamente, a Porto ainda parece estar apanhando mais injustamente ainda, porque embora tudo isso que eu falei da Sul América, a Porto não deveria estar apanhando tanto assim como a Sul América, né? Enfim, as duas aí podem estar dando oportunidade de ouro, mesmo pra quem precisa ao longo prazo. E falando da caixa de seguridade, ela não tem tanto histórico assim, mas ela vem de uma queda forte, eu estive comprando ela recentemente assim, como o Bradesco, né? E ela tá aqui, ó, ameaçando fazer novas mínimas, então, como eu já comprei ela, vou continuar até comprando mais um pouco, mais devagarzinho, quando que eu vou comprar um pouquinho mais pesado? Quando ela vir mais pro fundo ainda, vou ser exigente novamente, R$7,50 talvez, mas aqui ao R$7,90 tá muito bom mesmo, né? Então, a caixa de seguridade, já expliquei o case, né? Eu vou deixar o link no card aqui em cima e nos comentários sobre o vídeo que eu fiz da caixa de seguridade e da BB Seguridade. E aí vem do Bradesco também, compras recentes, né? Ele fez esse fundo aqui, R$16 e pouco, né? Absurdo comprar o banco a esse preço, mas se o mercado não nos dá essa oportunidade, a gente vira exigente, comprei aí, fiz as compras que eu queria, agora eu tô esperando, né? novas oportunidades de ouro, já que eu já tenho aí mais ou menos, por enquanto, né? O que eu queria comprar pra equilibrar minha carteira de bancos, né? Lógico, como eu quero comprar mais bancos, o Bradesco tá entre a top lista e top oportunidades no meu ver. E aí, eu vou deixar o card aqui em cima da análise que eu fiz do Bradesco também. E aí, o Banco do Brasil, outra ação aí que é o maior preço de bancos na minha carteira, então eu vou ficar sendo exigente também, vou estar comprando onde? Aqui por volta dos R$27,50. Tá um excelente preço, né? Mas assim, como eu sei de toda essa oscilação que vai acontecer, principalmente com o Banco do Brasil que é um banco e é uma estatal, então, novamente, eu vou ser exigente. Se ele começar a subir aqui demais, eu já nem olho pra ele porque eu quero ações baratas em 2022. E deixe nos comentários a melhor ação de banco e a melhor ação de corretora do momento pra estar comprando. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri